Chega a decisão da justiça sobre o processo da música bloqueado que a moça entrou O processo aí contra o Gustavo Lima Eu vou explicar tudo isso pra vocês Roda a vinheta, chama Aô, trem bonito, bom Eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz Vocês sabem, aqui é que eu também, meu sertanejo Voltamos daquele jeito que vocês gostam com vídeos diários Ou um ou dois vídeos no dia Sobre tudo que acontece aí do mercado sertanejo, da música sertanejo Além de notícias, curiosidades, análises de discos e tudo mais Aqui é o entretenimento da música sertanejo Então se inscreve no canal aí, ajuda a gente a atingir um milhão de inscritos E deixa a sua opinião que é muito importante Sobre esta notícia que eu vou passar pra vocês Bom turma, vocês sabem que o Gustavo Lima Ele foi bloqueado, não né Ele foi processado por conta da sua música bloqueada Sua música de trabalho Inclusive o Gustavo Lima, após ele ser processado Ele virou a música como a sua nova música de trabalho Ele acabou colocando nas rádios, fazendo blitz nas rádios, né Fazendo divulgação no YouTube e tudo mais E logo após o processo A música que estava com aproximadamente, se não me engano, 25 milhões Hoje ela já está com mais de 50 milhões de visualizações Isso mesmo turma A música bloqueado Que pra mim é uma das melhores deste álbum do Gustavo Lima No boteco em Boston É lógico que tem outras músicas muito massas Mas essa daí, pra mim, ela é o ponto certo A música boa junto com o comercial, sabe Porque às vezes tem uma música que é comercial Mas ela é chata, né velho Pra mim a música bloqueada Ela está no meu top 10 do Spotify Inclusive se você não segue a melhor playlist do Spotify Atualizada semanalmente O link está na descrição Isso mesmo E a moça que tem esse número de telefone Acabou entrando com o processo Contra o Gustavo Lima Porque, segundo ela, disse Que estava sendo importunada Muita gente estava ligando Recebendo mensagem Mas ela esqueceu que na música não tem o DDD Como que você vai adivinhar o DDD? E, mesmo assim, ela entrou contra o Gustavo Lima, né Na justiça E acabou saindo uma decisão da juíza E eu vou falar pra vocês aqui A notícia que saiu lá no G1 O cantor Gustavo Lima não vai precisar tirar a música bloqueada do ar Após uma mulher reclamar que teve o número de telefone vazado Decidiu eliminar a juíza Tamara Rochgraab Matos Do Tribunal de Justiça de São Paulo A mulher alegou que, após o lançamento do trabalho do cantor Passou a receber inúmeras ligações e mensagens Cabe recurso da decisão Continua a notícia O G1 entrou em contato com um advogado que representa a mulher Questionando se vai entrar com recurso por meio de mensagem enviada às 17h20 Desta quarta-feira No caso, ontem Mas não obteve retorno até a última atualização dessa reportagem A assessoria de imprensa do cantor informou Na tarde desta quarta-feira É que o departamento jurídico do músico ainda não recebeu citação sobre o processo A música foi lançada em agosto de 2021 O clipe já tem mais de 50 milhões de visualizações Em uma plataforma digital Que no caso é o YouTube Não sei por que eles não falam o nome YouTube Meu Deus do céu A letra conta a história de um homem Que terminou com a mulher E após ingerir bebês alcoólicos Acaba tendo uma recaída e tenta ligar para a ex Momento que cita o número do telefone Conforme eliminar A mulher entrou com um pedido de tutela de urgência Para determinar o fim da exibição No caso do número Reprodução e veiculação por qualquer meio da música bloqueado Abre aspas Sem que seja suprimido o número do telefone celular da autora Ou substituído por qualquer outra expressão Que com ela não guarde nenhuma relação Ela alegou Ainda que no dia 15 de outubro do ano passado O cantor postou vídeo na rede social Instagram Incitando os fãs a ligar para descobrir Quem é o titular do referido Número de celular A liminar ressalta ainda Que o número citado na música Não consta o DDD Nem o dígito 9 inicial Falei para vocês Desde o outro vídeo que eu falei para vocês O processo Não, mas ó Só para um pouco a notícia É legal que ela falou que ela alegou ainda que no dia 15 de outubro Será que ela estava aguardando, né? A música ter um resultado para entrar com o processo? O que é se ela alegou que no dia 15 de outubro Do ano passado Outubro Novembro 15 de outubro Metade de outubro Novembro Dezembro Jânia Entrou com o processo contra o Gustavo? Estranho, né? No entanto, a juíza entendeu Que o eventual dano sofrido pela mulher Já está consolidado Sendo a música Já é conhecida E foi disponibilizada a milhões de fãs do cantor De modo que a pretendida proibição de sua reprodução Sem a mesma Sem a menção a seu número de telefone Neste momento Não faria com que deixasse de receber mensagens e ligações em tal número Devendo a questão ser resolvida Se o caso em indenização Então não chegou ao fim ainda o processo, né, turma? Só que no início do processo A música entrou com o processo contra o Gustavo Ela queria que o Gustavo Lima tirasse a música bloqueada de todas as redes Da internet E, se possível, subir a música sem o número de telefone Sem o número que é falado na música E aqui a juíza já falou que dessa forma não tem como remover a música na internet O que pode acontecer É ela receber alguma indenização se ela ganhar No final do processo A magistrada disse que ainda há um risco de irreversibilidade da medida Pois a música já foi divulgada E a concessão da tutela de urgência poderia causar grande prejuízo ao cantor Que poderia vir a exigir ressarcimento da mulher Alegando também prejuízo É lógico Se a partir do momento que a música sai das redes Ela acaba parando de monetizar pro artista Então as visualizações ele ganha dinheiro Com os plays no Spotify ele ganha dinheiro E a outras plataformas Deezer Entre outras plataformas Também o Gustavo acaba ganhando dinheiro, né? E a partir do momento que a música sai do ar Ele para de ganhar dinheiro É lógico Continuando e finalizando aqui a notícia No pedido a mulher exigiu ainda que fosse estipulado o pagamento de uma multa diária De mil a duzentos mil reais Caso a música não fosse retirada do ar O que não foi acatado pela magistrada Aí a notícia que saiu na Globo, turma E aí, turma, o que vocês acham sobre o processo aí da música bloqueada Que eu pensei que já tinha, né? Finalizado Mas Teve uma decisão sobre um pedido da moça, né? Que no caso ela queria que a música saísse do ar E a juíza já falou que a música não vai sair do ar O que pode acontecer Se ela ganhar Ela receber uma indenização do Gustavo Lima Pelo jeito O Gustavo vai ganhar Porque ali não tem DDT Não tem o 9 na frente Não tem o número completo da mulher, sabe? Não tem só As pessoas começaram a colocar 011 Que é de São Paulo 062 De Goiânia Enfim 015 013 E chutando, né? Até achar Enfim Essa foi a notícia que saiu na Globo Quero saber a opinião de vocês aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto